Ei, sejam bem-vindos ao Contra Capa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, de literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de tag, a tag passada eu postei errado, né? Eu postei no... eu esqueci de programar o horário, aí ela foi meia-noite, putz, não. Aí eu acordei de madrugada, aí eu fui ver a hora no celular, aí tava uma mensagem falando É vídeo esse horário, adoro, hahaha. Ah, não, o que aconteceu? E a tag que tinha saído errada, o vídeo da tag que tinha saído errada. Hoje é mais uma tag, hoje é a tag da quarentena, criada por Kabuki, que o vídeo original está aqui na descrição. E se eu esperasse mais pra fazer essa tag, não tinha mais quarentena, né? A gente já tá numa fase melhor, apesar de São Paulo aqui ter voltado, ter ficado um pouco mais restritivo. Mas de qualquer forma, a gente já tá numa posição melhor, porque já temos inclusive vacina. Então, tá. Então, era o momento, né? Fazer essa tag ou não fazer mais. Então, tag da quarentena. São sete perguntas, sete tópicos, né? Não são perguntas efetivamente. Mas eu... Como eu tô fazendo muita tag, eu tô editando muito vídeo meu, eu fico pensando, porra, Felipe, você tá falando de novo desse livro? Porque quando eu leio muita série, né? Tipo, quando eu tô com a série vívida na minha cabeça, livros recém-lidos, a gente acaba falando mais. Porque, né? Tá fresco na cabeça. Aí eu pensei comigo mesmo, né? Falei, porra, eu não vou fazer mais uma tag pra falar dos mesmos livros que eu já falei várias vezes. Então, eu me pus, eu pus na minha cabeça que hoje eu vou falar, vai ter alguns livros que, né? Já, eu já falei bastante. Mas de qualquer forma, a grande maioria são livros de novidade. Livros que eu já li já faz um tempo. Ou livros que eu li pouco tempo, mas eu não falo no canal, porque não faz sentido pro gênero que eu falo aqui também. Então, vamos lá para a tag da quarentena. Um, você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso nesse mundo até o último volume. E eu sugeriria o A Queda de Gigantes. Ou A Queda de Gigantes, que é o primeiro livro da trilogia O Século, escrito por Ken Follett. E são três livros, são densos. Só que a história é muito boa. A história dos três livros juntos é acompanhar cinco famílias de nacionalidades diferentes por todo o século de 1900. Então, a gente começa lá no pré-guerra mundial, primeira guerra mundial. Aí depois a gente tem toda a parte de segunda guerra mundial. Aí depois tem guerra fria, tem o muro de Berlim. Então, a gente vem desde o começo do século até o final. E quando você chega no final, a gente já está, os protagonistas do livro já são os netos e bisnetos dos protagonistas do primeiro livro. Então, você acaba se afeiçoando muito com a família. E é natural que as famílias também se entrelaçem de acordo com o que o século vai indo. Então, a gente acompanha uma família inglesa, a gente acompanha uma família americana, a gente acompanha uma família russa, uma alemã. E uma galesa, se eu não me engano. Então, Queda de Gigantes, O Inverno no Mundo e Eternidade por um Fio. Dá para você passar a quarentena toda lendo que é muito, muito bom mesmo. E foi o que... Eu já falei aqui que Queda de Gigantes foi o livro que me fez ser leitor, né? Que eu só me considerei leitor depois que eu li o Queda de Gigantes e depois eu segui ali na leitura. Então, beleza. Vamos para a segunda pergunta que é... Hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que você tirou, que te tirou da zona de conforto. E é um livro que eu estava muito ansioso para ler. Por quê? Porque eu gosto de pegar autores diferentes, né? Se eu fico muito focado em fantasia também... Satanás! Quando a gente fica no mesmo gênero literário, né? Os livros meio parecidos, é natural que os autores também sejam um pouco parecidos. Então, eu sempre busco autores bem diferentes, assim, e autores marcantes. E tem uma autora que eu estava muito louco para ler, chamada Octavia A. Butler. E a gente tinha aqui o Kindred, Laços de Sangue. E foi um livro que eu li que foi completamente fora da minha zona de conforto. E é muito legal esse livro. Por quê? Porque ele é uma ficção científica. Mas quando você pensa em ficção científica, você pensa em tecnologia, em robôs, em inteligência artificial. E não tem nada disso nesse livro. Esse livro é tipo uma mulher, uma negra, com um casamento interracial, que vive nos Estados Unidos em 1970 e tantos, se eu não me engano. E ela tem uns apagões que levam ela para uma época de escravidão. E aí ela tem que se virar lá. E ela tem esse vai e volta sem entender o que está acontecendo. Então, é uma ficção científica que não tem nada de tecnologia. É uma coisa muito mais conceitual do livro. E Kindred, Laços de Sangue, saiu completamente da minha zona de conforto. E eu gostei muito desse livro. Então, é um livro que te tirou da zona de conforto. Kindred. Próximo. Você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido. Indique um livro do seu gênero favorito. E o meu gênero favorito, hoje em dia, é mais fantasia. Então, eu vou sugerir um livro para quem quiser começar no gênero de fantasia, que é Meio Rei. Meio Rei, a gente acompanha a história de Yarvi. Yarvi é um príncipe que não é o príncipe direto ao trono. Então, ele tem um irmão mais velho. E por ele ter um irmão mais velho, ele acaba seguindo um caminho diferente. Por exemplo, se o rei, ele precisa ser o fortão, pegar em arma, espada, escudo. O filho mais velho, que vai ser o sucessor, ele tem que se preparar igual. O Yarvi, além de não ser direto ao trono, ele tem uma mão defeituosa. Quer dizer que ele, nem se ele fosse direito, nem se ele tivesse direito ao trono ali, ele poderia ser considerado um rei desse universo, porque a gente está num universo meio viking. Ele não seria considerado rei porque ele não conseguiria nem empunhar uma espada. Ele fala, pô, o nosso rei aqui, a gente vive guerreando e o nosso rei não consegue nem empunhar uma espada. Então, ele se prepara para ser ministro, para ajudar o reino de uma forma mais intelectual. Acontece que, no primeiro capítulo, o pai e o irmão mais velho morrem. Então, ele tem que subir ao trono. Então, o Meio Rei é um livro de fantasia que é muito pé no chão. Então, a fantasia, sem magia, essas coisas, é uma coisa muito mais voltada à ambientação, em um universo fantástico mesmo. Fala sobre elfos antigamente e como construíram o mundo que eles vivem hoje. Então, indique um livro do seu gênero favorito. Half King. Meio Rei. Próximo. Essa é sua quarta leitura e você já está sentindo os primeiros sintomas da ressaca literária. Indique um livro que vai te curar desse mal. E aí, agora, bola curva aqui só, né? Porque eu poderia ficar falando sobre, sei lá, Misty Bone e tal. Mas, um livro que eu gostei muito de ler, que está fora da minha... Está fora do meu escopo de canal, que é Boneco de Neve, escrito por Joe Snebel. Joe Snebel. Gente, que ele é mesmo? Ele é norueguês, né? Vivinho, Oslo. Oslo, Noruega. E aí, esse livro faz parte de uma série do Harry Hole. Harry Hole! Harry Hole! Não, não tem nada a ver, né? Harry Hole é um detetive e tem uma série imensa de livros, que é sempre essa coisa meio minimalista, assim, de capa. É muito legal, é muito nítido que faz parte da série. E aqui, nesse livro, a gente acompanha um assassino que gosta de matar as vítimas e colocar elas num boneco, dentro de um boneco de neve, assim. Então, é muito creepy. Eu pensei em creepy, mas eu queria falar em português, eu não lembro. É muito arrepiador. É muito tensa, as cenas são muito tensas, as coisas são bem brutais e você fica realmente tenso com a história. Então, é um livro que vai curar de ressaca literária, ainda mais seguindo para um gênero que você está lendo muito. Um de thriller policial, boneco de neve, escrito por Joe Znebo, da série Harry Hole! Eu lembrei o que é Harry Hole. Harry Hole parece o grito dos sete anões, né? Harry Hole! Bom, vamos lá, para o próximo. O fim da ressaca chegou. O seu diagnóstico de animação para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia, do início ao fim. E é um livro que também foi sugestão da Isa e que foi um livro que eu devorei. Tipo, eu li em dois dias, mas se eu quisesse eu tinha lido em um dia aqui. Porque é um livro que tem duzentas e cinquenta páginas e tem uma diagramação muito boa, tem margens. Então, isso você lê muito rápido, é muito tenso. Que é Entre Quatro Paredes, escrito por B.A. Paris. E aqui a gente acompanha um thriller familiar, né? Um suspense... Eu não sei o gênero. Um suspense familiar. É uma mulher que ela... É thriller psicológico, é esse o termo. Thriller psicológico. É uma mulher que ela é esposa de um cara super bem sucedido. Só que, atrás das cortinas, ele maltrata ela e faz abuso psicológico. E aí ela quer se livrar desse cara e o cara... Puta, ele se alimenta... Esse cara é aqueles psicóticos que se alimentam da tortura alheia. Então, tipo, ele faz o máximo possível pra conseguir extrair o máximo de tensão e de medo dela. Então, tipo... Ela tem uma irmãzinha com síndrome de Down também. E ele abusa desse fato pra conseguir manipular ela das piores formas possíveis. Então, Entre Quatro Paredes é um thriller psicológico que, puta, dá pra ler rapidão. Sexto, a sua quarentena está em reta final e você precisa renovar sua animação na leitura. Indique um livro 5 estrelas e favoritado que eu vou trazer pra vocês. Battle Royale. Battle Royale é da hora. Battle Royale foi muito superior do que eu achei que ia ser. Lógico que aquela premissa de levar os alunos pro mesmo ambiente pra eles se matarem. Olha, eu não falei se matarem entre si, né? Primeira vez. A redundância não ocorreu aqui hoje. Então, Battle Royale é escrito por Koshun Takami. Que conta a história de uma sala de nono ano de uma escola japonesa. Que não é japonesa, é uma distopia. Então, não é Japão. É meio que... Não lembro o nome. É Grande Oriente. Uma coisa assim. É um Japão, é um conglomerado de países ali que dá como nome maior. Que levam esses alunos pra uma ilha pra eles se matarem. Então, é muito, muito legal esse livro. Esse livro é escrito em terceira pessoa. Você acompanha cada um dos alunos. Você acaba tendo conhecimento do que cada um dos alunos tá passando. O que passou. E você cria afeição pelos personagens. Ou ódio pelos personagens. Pra depois eles terem os destinos deles ali na ilha. Nesse ferrar. Boa. Sétimo. Para fechar sua quarentena com chave de ouro. Nada melhor do que uma leitura impactante. Indique um livro que superou suas expectativas. E eu trouxe pra vocês o Stephen King Outsider. Eu não sou letrado em Stephen King ainda, né? Eu li poucas coisas. Eu li, por exemplo, Joyland, Outsider. O que mais? Eu li alguma coisa a mais dele que eu não lembro. Enfim. Lembro. Então, Outsider. Eu peguei com a cabeça de tipo... Ah, pô, Stephen King vai ter aquelas... Vai ter as coisas sobrenaturais e tal. E tem sim. Mas a ambientação inteira é de um suspense policial. Então, tipo, é um suspense policial que tem coisas sobrenaturais. E é muito bom como ele consegue captar a angústia. Porque, por exemplo, o protagonista, o Ralph, ele teve uma perda familiar, né? O filho dele morreu e, tipo, ele ainda não superou. Então, o Stephen King, ele é ótimo nisso, né? Em saber entender o comportamento humano. Entender como é que funciona o luto. E ele sempre usa e abusa disso nos personagens. Então, tipo, o Ralph, que é o nosso protagonista, ele tá investigando um crime muito ruim. Muito grotesco. De um menininho que foi estuprado e estripado. E aí, tudo indica que foi um técnico do time de beisebol. E aí, tipo, o Ralph vai lá prender ele. Só que aí ele acaba tendo evidências que não necessariamente seria o Terry que matou. E aí, tipo, acaba entrando nessa coisa meio de policial, de investigação. E é muito legal porque não é só uma coisa sobrenatural. Uma coisa sobrenatural com um thriller policial. E que me surpreendeu bastante. Então, Outsider de Stephen King. Tem até série, né? Já. Aí a gente tem mais uma pergunta aqui que é... Nada de abraçar o amiguinho. Indique um amigo pra responder a tag e se proteger dos males do mundo. Mas, porra, eu já tô tão atrasado nessa série que não sei se vale a pena indicar alguém. Então, eu não vou indicar ninguém, não. Porra, mais uma tag. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.